Música Esse tá perfeito, tá tudo muito justinho, olha só Tudo muito certinho no carro Bom de curva Ah, isso ele era maravilhoso Prega no chão, né? Pregado no chão Isso aqui tinha o campeonato de marcas E o chevetim dava um coro na galera Que era brincadeira Deixava a galera de boca aberta E um dos motivos era esse, né? Tração traseira Música Vamos ver a ré dele aqui Pra frente, né? Ah não, desculpa Esse tá com o câmbio 5 marchas pra trás É, você mudou o câmbio O câmbio tá com o câmbio 5 marchas A bolinha original, né? Você lembra quando foi lançado o câmbio 5 marchas nele? O câmbio 5 marchas veio a partir do Cevet 83 Que já é o mãozinha, né? O tubarãozinho que o pessoal fala Ah, é verdade O Cevet 83 saiu com o câmbio 5 marchas Aí você colocou 5 marchas nele Eu coloquei 5 marchas nele Vamos ver aqui nos cones Vamos lá, olha o que é seguro isso aqui Olha o que vira legal Olha o corrige, contorna, vai lá Ooooooooh E já escapa aqui Dá uma viradinha Pode, né? Dá, pode sim, tranquilo Uma viradinha de leve aqui E foi um tempo realmente muito bom 7h30 fizemos aqui nos cones Já cansei, não tem direção hidráulica Tá muito quente hoje É, o carro E também não tem ar-condicionado Não tinha naquela época Andava com os vidros abertos mesmo Fica aberto, que ninguém roubava Era na boa Podia deixar a chave no contato Colocava o máximo uma calinha aqui É, quando tava chovendo Quando chovei, beleza, né? E éramos felizes Mas temporal, hein? Você viu? Maravilhoso Mas tá muito firme o carro Olha, parece que o carro tem Meu, pra idade que tinha Tá maravilhoso, né? Trinta e seis anos Carlinho é muito Tá muito conservado, né? Conservadíssimo Ele tem... Você mexeu na suspensão Ele tá um pouco mais baixo Só a suspensão Só que é uma suspensão preparada Prepara o amortecedor, a mola Tá um pouquinho mais baixo Ele assenta mais E tá no documento Então ele tem um laudo pra rodar Tá legal Não tá fora da lei Que é o correto, né? Isso que é o importante O correto Quando você vai mexer na suspensão do carro Quando você faz uma adaptação Isso deve aproveitar a dica, né? Pro pessoal aí que gosta de rebaixar carro Você tem que fazer um negócio legalizado E ir pra sua própria segurança E quem tá lá fora também, né? Vai ver no documento Tá no documento O policial te para O documento tá aí óbvio Tá rebaixado, pode ir embora Esse aqui tá assim, né? Certinho, tudo documentado Então vamos lá, continuar Tô aqui acelerando Tô aqui acelerando